Todo mundo Fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança Ir bem fundo e botar pé na dança Ir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz Mostrar um amor pela cara até escorrer pelo nariz E seu coração igual a um balão Todo mundo deve entrar na banda Tocar bumbo e brincar de ciranda Amarelinha, seu corpo, polícia e ladrão E chicotinho queimado dá muita confusão Ficar por aí Fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança Ir bem fundo e botar pé na dança Ir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz Mostrar um amor pela cara até escorrer pelo nariz E seu coração igual a um balão To be To be Ficar por aí Ficar por aí Fazendo xixi Todo mundo deve ser mais criança Ir bem fundo e botar pé na dança Ir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz Mostrar um amor pela cara até escorrer pelo nariz E seu coração igual a um balão To be To be To be To be To 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 Legenda Adriana Zanotto